E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Vitória fica chocada ao chegar no exílio Isso mesmo gente, Vitória foi a primeira participante do William Recall Que foi direto para o exílio nesta nova temporada E assim que chegou, ela ficou surpresa Vitória disse, chocada, que lindo Ela ficou gente, de boca aberta assim que entrou na caverna do exílio Ela ficou muito surpresa com uma decoração de lá Ela ficou passeando pelos cantos, bastante chocada ainda E ela disse, gente é muito melhor de onde eu estava, que lugar lindo E aí gente, parece que Vitória ela realmente gostou né De ter ido para o exílio Já que ela falou isso, ela ficou chocada E disse que é muito melhor de onde ela estava Deixem aqui no comentário o que vocês acharam dessa chegada de Vitória no exílio Se vocês gostaram que ela foi a primeira participante a ter ido E até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!